Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e cá estou eu com mais um vídeo E hoje estou fazendo um vídeo que geralmente eu não faço muito Que é um vídeo ali batendo papo, conversando sobre as coisas do canal e etc E eu acho que é um pouco importante eu começar a fazer esses vídeos um pouco com mais frequência, talvez Não sei, se vocês acham que eu devo fazer esse tipo de vídeo, vocês comentam aí Mas vira e mexe eu faço um vídeo assim, filmando e falando com vocês diretamente E eu acho que é interessante eu fazer mais vídeos assim Sempre que eu começo a gravar tem uma moto E hoje eu vim falar de um vídeo assim, respeito ao geral do canal Várias coisas sobre o canal em si, vídeos do canal e etc E eu espero que vocês entendam Eu sei que muita e pouca gente vai assistir esse vídeo É mais a galera que é bem próxima do canal mesmo Muita gente prefere mais assistir os outros vídeos de LOL ou os vídeos que não interessam E pouca gente vem ver esses vídeos assim, mais informais que eu converso com vocês Eu entendo, nem todo mundo gosta Mas obrigado você que está aqui assistindo esse vídeo Agora sem muita instalação vamos falar um pouco a respeito das lives do canal Dos jogos, dos vídeos, do grupo do Discord, entre outros, ok? Quem acompanhou minha live, eu fiz ontem, na verdade, uma live de Dark Souls 1 E eu vou fazer mais lives de Dark Souls 1 Entretanto eu não pretendo ficar fazendo live direto aqui no YouTube Eu tenho essa mania porque o meu canal, ele não é um canal focado em gameplays Tanto que se for ver os meus vídeos, eu tenho pouquíssimos vídeos de gameplays É um ou outro que eu trago e é de uma forma diferenciada ou mostrando algum jogo E eu não é muito meu estilo fazer o canal com gameplays Eu gosto de fazer mais os meus vídeos daquele estilo mesmo que eu faço, né? De LOL, de lista de jogos, falando sobre algum jogo e etc E eu acho que ninguém praticamente aqui conheceu o canal vendo gameplays Eu acho que foi um ou outro, né? A maioria veio pelas lores, veio pelos meus conteúdos de dicas e etc E esses conteúdos não vão parar E as lives eu estou fazendo, por que eu estou fazendo as lives aqui no canal? Pelo menos umas 3 lives de Dark Souls eu quero fazer aqui no canal Porque eu quero começar a fazer lives lá na Twitch, tá? Vocês que acompanharam a live, viu que eu pedi para vocês se inscreverem lá na Twitch E para poder me dar aquele apoio, eu ainda peço para vocês que estão vendo esse vídeo agora Se inscrevam lá na Twitch Porque na Twitch, por exemplo, hoje Hoje eu vou fazer uma live lá de South Park jogando Qualquer jogo que eu tiver vontade de mostrar, eu posso mostrar lá na Twitch Porque eu não tenho muito critério Igual aqui no canal que eu sou bem mais criterioso com o canal Criterioso, existe essa palavra? Eu não sei Enfim Eu sei que vocês estão acostumados um pouco com o meu perfil A maioria já sabe disso, porque eu não sou muito fã de trazer gameplays E se eu fazer gameplays, eu vou fazer lá na Twitch Então, se você puder, já acessa lá É o primeiro link aqui da descrição Vai lá na Twitch e segue E acabou Se você quiser ativar a notificação, você ativa lá Que você vai ver quando tiver vídeo novo E você pode acompanhar lá na Twitch Tá bem, basicamente é isso O primeiro recado O segundo é sobre os vídeos em si Vocês sabem que eu faço vídeos de lore Vídeos comentando sobre o jogo São vídeos que precisam de muita pesquisa, né? Eu preciso pesquisar, bolar o vídeo Cara, vídeo de lore, dependendo da lore Eu preciso ficar entrando no Dark Souls 1, no Dark Souls 2, no Dark Souls 3 Pegar lá, ficar filmando, lendo descrição de item E quem me tem na Steam sabe, né? Vira e mexe eu tô lá no 1, depois eu tô no 2, depois eu tô no 3 Geralmente eu tô gravando esses jogos, né? Pra poder trazer conteúdo de lore E dá muito trabalho E eu vi que teve gente que comentou Várias pessoas já comentaram Pra eu fazer um grupo no Discord Bem, eu pensei bem a respeito E eu realmente criei o grupo lá no Discord Só que, se eu passar o grupo do Discord pra todo mundo Vão ser muitas pessoas que vão acessar Isso é legal, mas pô Não teria como dar demanda pra muita gente lá no chat Fica complicado Então, por mais que o Discord tenha várias salas, né? Então, o que que eu tô fazendo? Eu tinha o Padrim, né? Que vocês podiam doar lá pra ajudar o canal E eu mudei pro Apoia-se Não se preocupa Quem doa no Padrim tá dentro dessa regra E eu mudei pro Apoia-se Então, ou seja Se você doar 5 reais ou mais lá Doe a quantidade que você puder doar Caso você queira me ajudar E assim você ajuda o canal E assim a gente entra lá no grupo do Discord De todo mundo que apoiou E a gente faz a merda da bagunça lá E lá a gente pode discutir lá Pode dar dicas de vídeo E eu fico bem mais próximo de vocês, né? Eu acho que seria uma ideia interessante E eu espero que vocês apoiem essa ideia Então, se você quiser ajudar o canal E ao mesmo tempo a gente poder trocar ideias Tipo, eu tô direto no Discord praticamente Eu tô jogando, eu tô no Discord Então, eu vou estar lá praticamente o tempo todo E assim vocês podem participar lá Praticamente do dia a dia comigo E ser um apoiador e ainda ajudar o canal E eu tive essa ideia E eu espero que vocês gostem da ideia Se vocês tiverem então a chance de poder ajudar aí o canal Eu agradeço muito Eu sei que nem todos poderão ajudar Isso é normal Eu não vou deixar de produzir um conteúdo Diferente, né? Só pra galera que é apoiador O conteúdo do canal vai ser o mesmo Eu vou ler os comentários Eu sei que eu não tenho respondido muitos comentários Porque é um volume gigante de comentários Mas eu vou sempre ler os comentários E sempre ler a dica de vocês inscritos Mesmo se não forem apoiadores Obviamente, né? Que eu não vou desdenhar ninguém por ser apoiador não Mas aí é uma ajuda extra E fica a critério de cada um Se você quiser ajudar Quiser dar uma chance pro canal Você gosta do canal Você apoia E nós se juntamos lá no Discord Pra zoar Ok? Então esse daí Era mais um recado Que eu queria dar Na verdade eu acho que é Só tinha mais um recado Que é sobre o horário dos vídeos Eu tô postando Geralmente os vídeos agora Entre 6 e 7 horas Esse aqui deve sair Lá pras 7 horas E... Eu quero saber se esse horário aí Vocês preferem esse horário? Eu tava postando os vídeos Meio dia geralmente, né? Geralmente eu posto vídeo meio dia Agora eu tô dando uma mudada Tô colocando 6 e 7 horas E eu acho que esse horário É um pouco melhor Pelo menos Parece que a galera Assiste mais rápido os vídeos Quando eu trago 6 horas Do que meio dia As visualizações não mudam tanto Mas assim O primeiro impacto ali É... A galera Assiste mais nas 6 Eu não sei se é um horário bom Digam aí o que vocês acham Vocês que mandam E bem Praticamente é isso Eu já estou preparando O especial de 40 mil inscritos Eu espero não chegar a 50 mil inscritos E não preparar o especial Eu acho que não vou chegar não Mas... Vamos ver Vamos ver Então eu fico por aqui Esse recado que eu queria dar Eu espero que todos entendam Eu espero que vocês apoiem o vídeo Eu espero que vocês me sigam lá na Twitch Que assim Eu poder ter o apoio de vocês também lá Assistindo os vídeos Ou comentando Qualquer jogo que eu fizer Eu fico muito grato Pela aceitação que vocês me dão E... Então... Grande abraço Eu fico por aqui Valeu Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau